Estamos de volta com o Muito Mais ao Vivo Direto de São Sebastião, agora com o secretário Edson Pavão. Secretário, que carnaval foi esse? Satisfatório para a Prefeitura? Extremamente satisfatório, Abel. Extremamente. A gente teve um saldo muito positivo, as pessoas adoraram. Foi o carnaval da família, que voltou para a rua com as marchinhas. A questão de segurança foi excelente, poucos incidentes. Foi excelente, muito bom. Agora eu quero saber de hospedagem, né? A cidade estava lotada. Foi bom para o turismo? Foi bom para os hotéis? A cidade estava lotada, nós tivemos muitos veranistas, muitos turistas, os hotéis com acima de 90% de ocupação. Todas as praças onde nós tivemos carnaval foram um sucesso e principalmente com muita segurança. Legal. Obrigado pela sua presença, sucesso e até o próximo carnaval. Obrigado. Até mais. Bom, gente, o secretário vai continuar aqui comigo. Fica aqui, secretário, que a gente vai acompanhar, secretário, o nosso carnamar. E quem foi acompanhar essa matéria, que quase ganhou um beijo na boca, foi a nossa repórter Giovanna Martinez. Vamos acompanhar. Rodou. Olá, hoje eu estou aqui neste final de semana maravilhoso de carnaval, bem tranquila, curtindo o meu carnaval, que está demais. Para mostrar para vocês a 27ª edição do carnamar, que está acontecendo aqui em São Sebastião. E eu vou mostrar tudo para vocês, desde a folia, a galera curtindo muito, até as premiações, que tem das embarcações mais animadas e das melhores enfeitadas. Vamos ver quem que vai ganhar essa? Vamos comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. E eu estava passeando por aqui e encontrei, eu acho, um dos barcos mais animados aqui do carnamar. E, Gustavo, conta para mim. Como que foi a elaboração das fantasias? Todo mundo combinou. Esse ano foi o ano do palhaço. Todo ano vocês vêm de palhaço? O ano passado nós somos de capitão, todo mundo de capitão e marinheiro. E esse ano a gente resolveu, vamos fantasiar. Vamos fantasiar porque o Brasil está uma palhaçada, né? Então, vamos todo mundo de palhaço e vamos curtir. E continuando aqui no carnamar, eu estou aqui no bloco do Deu Onda. Ai, desculpa, eu estou muito nervosa, gente. E encontrei uns meninos que são de Ribeirão Preto, é isso? Ribeirão Preto, São Paulo, graças a Deus, interior. Eles vieram super de pertinho para curtir o carnamar aqui. E o que vocês estão achando do carnamar? Porra, gostei da repórter pra caramba, cara. Adorei, repórter. Eu queria dar uma entrevista para ela porque eu realmente estou pensando em casar. E aí, já faz quanto tempo que você organiza? Então, a gente já faz o carnamar há 15 anos, na verdade. E ganhamos há 9 anos já, embarcação mais premiada. E 2 anos seguidos já mais animada e mais enfeitada. E estamos aí de novo esse ano com Deu Onda. E a expectativa para esse ano, você acha que vai ganhar, não vai? É te beijar. What? Acho que não vai rolar, mas... E o carnamar é aqui no muito... E aí, Giovana Martinez, hein, minha gente? Haja confete. Você gosta de carnamar, Cris? Você curte? Pra falar a verdade, vai ser o primeiro ano que vem, nunca foi. Nunca foi? A profissão não permite, né? Você está trabalhando quando o povo está se divertindo, né? Bom, gente, ela já refogou aqui o pimentão, está cheiroso e agora você vai colocar... O leite de coco. O leite de coco. O leite de coco e o caldo de legumes, que a gente fez natural, um brodo, né? Pra ele agora encorpar o sabor dos legumes. Bacana. Enquanto você vai colocando aí, eu vou falar aqui com o Lucas e a Priscila. Legal. Ô Priscila, você gosta de cozinhar? Eu adoro cozinhar. Ah, mas tem que vir aqui. Não sou tão boa assim, mas eu gosto. Você gosta de fazer o quê? Faço panqueca, meu panqueca é gostosinha. E você, Lucas? Olha, eu sou uma negação. Você só passeia na cozinha com o garfo. Só, isso. Tá certo, gente. Só levantamento de garfo. Ó, enquanto os dois estão aqui se divertindo com a gente, daqui a pouco vocês vão comer também, porque o programa aqui é comida de verdade, graças a Deus, né? A gente vai acompanhar o que o nosso repórter, o Lucas Lira, ele que acompanhou os desfiles do grupo especial aqui de São Sebastião, ele aprontou na avenida, viu, gente? E diz a lenda, a produção está dizendo aqui, o diretor está falando que ele aprendeu a sambar. Será que ele conseguiu sambar mesmo, gente? Será, Priscila? Olha, eu duvido um pouquinho. Eu também. Vamos assistir agora aqui no Muito Mais. Carnaval! Estamos aqui com a galera! Se eu não aprender a samba hoje, eu não aprendo mais. Estamos aqui na avenida de São Sebastião. O pessoal está animado, esperando os desfiles das escolas de samba, que vão entrar por ali, vão passar por aqui. E, claro, a gente vai entrevistar todo mundo para saber o que eles acharam do desfile, o que eles acharam das escolas e tudo mais. Você sempre vem aqui no Carnaval? Eu adoro o Carnaval. Nasci no Carnaval. Meu pai era músico. Eu acho que a gente pegou um atrasado aqui, ó. Moça, eu vi que você estava correndo ali e o desfile é pra lá. É, aí eu só vim pra cá agora um pouquinho, mas vou voltar pra lá já já. Qual escola que a senhora vai sair? X9. Os caras aqui que estão empurrando de verdade, ó. Ruim, tá ruim, tá ruim. É difícil, é pesado? Muito pesado. Mas por que que não tem motor? Você está empurrando na mão mesmo? Na mão mesmo, não tem motor. Gente, essas são as pessoas que fazem o Carnaval acontecer. E aí, tá gostando do instrumento? Muito, tô gostando muito. Tá dançando junto? Você queria estar dançando aqui? Eu queria estar lá em cima, mas vou até curtir com eles. Então vamos, vou colocar lá em cima agora. Bora, vamos, bora. A animação. Aqui é São Sebastião, é Carnaval, aqui é o vivo. Você já bebeu algumas ainda? Nada ainda, tô bonzinho. Tá ruim, tá ruim, tá ruim. Tá bonzinho? Tô bonzinho. No Carnaval eu não bebo. E o que que você tá achando do desfile até agora? Maravilhoso. Principalmente com a Band, prestigiando a nossa cidade, a nossa escola. Como é que tá o desfile? É maravilhoso, garantia de alegria. Tem gente que procura Rio de Janeiro, mas aqui a gente tem que valorizar a nossa região, aqui que é maravilhosa. Luan, o que que você tá achando do desfile? Luxo. Muito close, muito brilho, muito todo. Você é um Papa? Eu sou um Papa, velho. Qual que é o seu nome de Papa? Eu sou o Papa Ricardo. Papa Ricardo I. Papa Ricardo I. É o primeiro Papa Ricardo da história. Acontece, né, velho? Sempre tem que ter um primeiro pra fazer um reinado, né, velho? Quero ver, quero ver o samba no pé aí. Rui, tá ruim, tá ruim. Qual que é a escola preferida de vocês? Que fogo! Tá chegando aí já? Sim! E vai dançar muito? Sim, eu vim lá de Sorocaba pra prestigiar o carnaval de vocês. Essa escola é a escola campeã. Como é que tá sendo o desfile até agora? Eu acho que ela vai ser bicampeã. Vocês tão gostando do desfile? Muito, muito. O batuque, a bateria tá maravilhosa. Dá pra dançar junto também? Tô, tô certinho. E assim eu encerro aqui o nosso carnaval 2017 com essa pessoa dançando aqui do meu lado. Muito animado, tá feliz? Sim! Isso aí. Valeu, pessoal. Até o próximo Muito Mais da Semana. É, minha gente, ele se divertiu na avenida, hein? Semana que vem nós vamos estar aqui fazendo um balanço, vamos receber a escola de samba campeã e eu vou fazer o Lucas sambar aqui, viu, gente? Vocês não vão poder perder. Ele vai ter uma semana pra ensaiar esse negócio direito, já que ele fez essa brincadeira toda comigo. Lucas e Priscila, vamos cantar uma pra sair? Vamos. Vamos de Taíma, Tiago. E pensa no frio na barriga quando te encontrei Sozinha num canto, bebendo também Pra mim você nunca foi ex Agente de cabeça com filmazinho lotado Feito idiota